Bom, vamos lá. Vou ensinar vocês a fazer um chaveiro que tem um cartão de visita embutido. Mas como que isso é possível? Primeiramente, o celular da pessoa que vai ler esse cartão, ele tem que estar com a opção de NFC ativada, que é essa opção aqui, tá? Então, se ela estiver desativada, não vai ler. Mas se estiver ativado e se o celular tiver essa tecnologia, ele vai ler. Então, com essa opção ativada, você vai fazer um chaveiro com essas informações e aí você vai encostar. Tem a tag aqui, o chaveirinho aqui no celular da pessoa e vai abrir um cartão de visita. Olha só que legal. Tem as informações de Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, WhatsApp e o que mais você quiser colocar aqui. Então, inicialmente, eu vou ensinar vocês a configurar essa parte aqui porque é no celular mesmo que você faz. Para começar, a gente vai precisar comprar as tags. Tags NFC. Você vai achar na internet e elas vêm assim. E aí, tendo essa tag em mãos, a gente vai precisar configurar ela antes de colocar na resina até depois, tá? Eu vou ensinar vocês a configurar antes, mas poderia configurar depois que tiver celular na resina. Como que a gente vai fazer isso? Acessar o site que eu vou deixar aí na descrição, que se chama Atom.bio. Quando você acessar o Atom, ele vai te pedir para você ou criar uma conta ou acessar uma conta que você previamente criou. Eu vou criar uma junto com vocês aqui e vou criar aqui da loja, porque eu vou fazer esse cartãozinho aqui com o Head Center de Ubatuba. Então, eu vou continuar com a minha conta Google e vocês continuam com a conta de vocês aí. Aí, o site ou o aplicativo, ele vai te fazer algumas perguntas aqui sobre o que você quer fazer. Eu vou colocar que eu tenho um negócio físico. Qual que é o meu setor aqui? Vamos ver se tem alguma coisa a ver com artes. Eu vou colocar outros aqui só para exemplificar melhor para vocês. Depois, vocês fazem isso de forma detalhada, de acordo com o nicho do negócio de vocês. E aqui, ele vai começar a te dar alguns designs para você poder fazer o seu cartão de visita. E aí, você vai começar a configurar aqui. Você vai escolher se você quer uma imagem de fundo ou se você quer apenas uma cor. Então, aqui eu escolhi o vermelho e o azul. Os botões, como é que vão ser os botões. Você pode escolher aqui. Eu escolhi esse daqui. E a fonte que você vai usar. Vou deixar essa fonte aqui mesmo. E aí, você vai já poder visualizar aqui embaixo mais ou menos como ele está ficando. Aqui, você vai colocar a sua imagem logo. E vamos adicionar links. Então, esse primeiro link aqui, vamos colocar do Instagram. Vamos adicionar outro. Aqui, eu posso colocar YouTube. Daí, você vai clicar no botão compartilhar. Quando você achar que já está bom. Essa aqui é só a parte do cartão de visita. E a gente vai ter aqui um link. Esse link aqui é muito importante. Você vai copiar esse link e vai deixar salvo aí. E agora, nós vamos aprender a gravar a tag NFC. Para poder gravar essas informações que a gente editou naquele cartão de visita online. Que é como se fosse uma página que você fez. A gente vai precisar de um aplicativo chamado NFC Tools. Que ele tem essa parêntese aqui. E aí, você vai estar com o seu NFC ligado no celular. E você vai aproximar do cartãozinho em branco. Ele já abriu o cartão. Então, a gente leu aqui. Ele já viu que ela está uma tag em branca. O que a gente quer fazer nessa tag? A gente quer escrever nela. Você vai na opção escrever. E vai clicar aqui. Adicionar para salvar. E vai pedir uma URL. Lembra daquela URL que nós copiamos agora aqui? Do nosso site que a gente acabou de fazer? Eu só vou colar. Vou clicar em OK. E aí, eu preciso clicar aqui na opção escrever. Então, a gente vai aproximar. E vai clicar em escrever. Que é para ele gravar o que a gente salvou. E ele já gravou. Vamos ver se deu certo? Eu vou sair aqui. Vou pegar essa tag branquinha. Vou ler. E ele vai abrir aqui o que a gente acabou de criar. Vamos ver se funcionam os links? Vamos ver se vai abrir o Instagram. Abriu. Como eu disse, a minha internet está bem ruinzinha. Vamos ver se ele vai abrir. Vamos ver se ele vai abrir o YouTube. Abriu já o YouTube da rede Lizzy. Vamos voltar aqui. Vamos ver se ele vai abrir uma conversa no WhatsApp comigo. E ele já abriu. Então, é um cartão de visita muito dinâmico. Muito fácil. E você não precisa ficar andando com aquele monte de coisa na mão. De papelzinho na mão para entregar, por exemplo, em um evento. Então, agora que ela já está gravada. Nós vamos fazer a parte da resina. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto